Antes de mais nada eu queria dizer se você não tem um espaço para ter um secar desse tamanho para os seus porquinhos da Índia Só tem espaço para uma gaiolinha, você não deveria ter porquinhos da Índia Você deveria ter um hamster Esse é o cupcake Esse é o muffin E eu sou a Stephanie do Quasemineira.com.br Se você ainda não me conhece, aqui no canal eu falo sobre animais, porquinhos da Índia Às vezes eu falo sobre gatos Você ainda vai ter um vídeo exclusivo só para ele E hoje a gente vai falar sobre tipos de forração para cercado Veio uma inscrita perguntar para mim por que os porquinhos dela estavam com problemas de nodo assim nessa mofadinha das patinhas E a primeira coisa que eu perguntei foi qual é o tipo de forração que ela usava E ela usa uma forração que não é legal usar para porquinhos da Índia Não existe forração perfeita, existem umas que são melhores que as outras E umas que você nunca deve usar Hoje eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas E aí você decide qual é o melhor para o seu bolso e para o seu porquinho da Índia Pensando sempre na saúde do seu animal Para conferir, não esquece de deixar o seu joinha E continuar assistindo Como eu vou dedicar isso faz pouco tempo, eu ainda não consegui acertar a melhor luz aqui para o canal Eu acredito que essa aqui seja muito boa, mas ainda não é a mais perfeita A gente vai vendo os próximos vídeos Mas vamos falar sobre forrações Sem dúvidas, a melhor promoção para porquinhos da Índia do cercado é uma camada de polionda Polionda, sabe pasta de escola? Vou mostrar uma para vocês Sabe pasta de escola? Essas assim ó, com elástico e tal, a minha, essa aqui eu guardo no documento e tal Esse plástico aqui se chama coroplástico ou polionda Sabe aquelas coloridas que são mais grossinhas? Essa aqui é fininha, mas sabe aquelas coloridas que são mais grossonas? Aquilo é polionda Você encontra esse tipo de placa no Mercado Livre pela internet Ou em lojas que trabalham com esse tipo de material Se na sua cidade tem esse tipo de fábrica Que você tem que ligar com as fábricas e perguntar se vende Sai barato, sai tipo 30 ou 40 reais No Mercado Livre sai mais caro uma placa de polionda Porque o correio não entrega Então a transportadora fica mais cara Só que a polionda dura o resto da sua vida Dura muito tempo A minha última polionda só, eu só tive que jogar fora Porque eu mudei de casa e ela não E ela é tão grande que não cabia no carro Então eu tive que comprar outra Mas ela dura o resto da vida Então sai caro, sai, mas dura o resto da vida Então se dura bastante, tipo, não tem preço, sabe? Então essa é a base do cercado A melhor base pro cercado é polionda E a opção mais barata é lona Desde que seja uma lona grossa Porque se o xixi começar a vazar pro seu piso Ele vai começar a manchar o seu piso Agora as forrações, de fato, onde o seu porquinho fica A melhor combinação de forração é o tecido soft Ou fleece, ou manta acrílica Ou feltro nem tanto Melhor é soft Soft é um tecido que é vendido pra fazer roupinhas de bebê É um tecido que vende geralmente no inverno Então se você não está encontrando na sua cidade Pode ser que a partir de maio, junho Já comece a ser vendido Porque é um tecido de inverno Na internet também é encontrado soft pra vender Na minha cidade, por exemplo, eu só encontro soft em julho Porque aqui é muito quente Não tem porque as lojas venderem soft Em outras épocas do ano Então Uma camada de soft Não é suficiente Porque o soft é a melhor opção Porque o soft é uma manta absorvente O xixi passa pelo soft E o seu porquinho da Índia não fica fedido Muita gente me manda mensagem falando assim Stephanie, eu quero dar banho nos meus porquinhos da Índia Porque eles estão fedidos e molhados de xixi E eu falo, tem alguma coisa errada com a formação Com a forração Porque os meus porquinhos não ficam molhados de xixi Porque eu sempre coloco uma toalha de camada velha De toalha velha Ou tapete higiênico pra cachorro E o soft Isso torna o cercado com a forração macia E o cercado tem que ser macio A base Porque ele não traz nódulos nos pezinhos dele Fraturas Pode quebrar a unha Pode machucar a patinha dos seus porquinhos Eu sempre falo que os porquinhos da Índia são animais sensíveis Então a forração tem que ser macia E a melhor opção é Toalha velha Ou tapete higiênico pra cachorro Que cachorro faz xixi que é barato E uma camada de soft O soft ele é muito maravilhoso Porque além de absorver o xixi e não deixar seu porquinho molhado Você varre ele todos os dias E uma vez por semana Depois de varrer Você joga na máquina de lavar com vinagre e sabão Isso é muito fácil de manter limpo Agora outra situação já não é tão fácil de cuidar Outras opções que você tem Por exemplo é Granulado de madeira O granulado de madeira não é serragem Ele também é uma opção muito boa pro seu porquinho da Índia Porque quando entra em contato com o xixi Ele vira pó Só que o granulado tem o contra Porque ele é muito caro De você manter num cercado de 1,20m por 80m Que é o tamanho ideal Então toda vez que você tiver que limpar o seu porquinho da Índia Vai ter que trocar todo o granulado de madeira E colocar novo granulado Então fica ruim Porque as pessoas usam Soft E aí criam um banheirinho Colocam uma bandeja Geralmente bandeja de areia de gato Colocam no cantinho com granulado de madeira E treinam o seu porquinho Pra você xixi só no granulado Isso é perfeito também Se quiser usar granulado de madeira no secado inteiro Pode, mas sai caro São as duas opções que você tem melhor exploração pro seu porquinho na Índia Existe uma terceira opção Que ela é perigosa Que são as placas De aquário Eu vou deixar uma imagem aqui De como são essas placas Se você conhece a Cobase Que é parceira aqui do canal Os partinhos da gente de Cobase Que ficam nessas placas Elas tem furinhos O problema das placas é As pessoas querem comprar placas Que tenham uns furinhos enormes Se o tamanho do furinho for maior E que as patinhas ou as unhas Elas começarem a entrar nesses furinhos Vai machucar Vai ter fatura Vai ter quebra de unha Vai machucar o seu porquinho E isso não é legal Pode ter machucado sério Eles podem quebrar a pata Você vai ter gastado dinheiros enormes no veterinário E ninguém quer isso, certo? Então, se você quer usar a placa Aquelas placas de plástico por cima Um soft Tome cuidado com a distância que tem os furinhos de cada placa Porque elas são todas furadinhas Tem que ser o menor tipo de furo possível A placa é fácil de limpar Se você colocar a soft por cima Sim, mas ela não é tão macia O problema de não ter um cercado tão macia Justamente começa a formar nódulos Vou pegar um gato de exemplo Nas almofadinhas, assim Fica cheio de nódulos E isso começa a doer E começa a incomodar os porquinhos Então, um cercado mais macio possível É o ideal Vamos ao que você não pode usar Para forrar o seu cercado Você não pode de jeito nenhum Usar jornal Para o seu cercado A tinta do jornal O papel, o papelão O seu porquinho vai roer Porque ele não vai fazer mal Para o sônico dele Ele vai fazer mal Para o sistema digestivo Principalmente Principalmente jornal Aquela tinta é totalmente tóxica Para o porquinho na Índia Porque o doente não é hamster Hamster adora serragem E jornal E é só aquela casinha em cima deles Gosta de esconder comida ali Não Porque o doente gosta de coisa de tecido Casinha de tecido Forração de soft Ou granulado Você vê que granulado é caro Mas o porquinho doente não é hamster Ele não deve ser tratado como um Então nunca use jornal Jornal picado Eu já vi gente que fala Stephanie, eu estou forrando Com papel higiênico Eu fiquei Gente, pelo amor de Deus Não faça isso Não Não forre com papelão Ah, meu porquinho Gosto de roer Não deixa ele roer Porque está errado Porque o lente para desgastar O zentinho tem que roer feno Tem que roer madeira atóxica Que é aquela madeira que não faz mal Mas nunca jornal Também jamais usar serragem Serragem é tóxica Que causa alergia à pele Do seu porquinho da Índia Tem gente que me manda mensagem Falando que o porquinho da Índia Está com feridas na pele E está perdendo pelos A ponto de ter falhas E eu pergunto qual é a relação E fala que é serragem Ah, mas o vendedor do pet shop Diz que podia usar serragem Que era igual um hamster Não, não é igual Se você quer tratar igual hamster Então tenha hamster Se não porquinhos da Índia A forração do hamster é muito mais barata Um saco de serragem Você troca ele várias vezes Porque é um material barato E é um material Você joga tudo aquilo fora Coloca novo e fica perfeito O hamster adora Porque na Índia não Serragem faz mal Serragem é tóxica Jornal também São duas forrações Que você não deve usar A minha recomendação Vai ser sempre soft Você compra o soft Por tipo 20 reais um metro Compra dois pedaços Dependendo do seu O meu soft tem um metro e quarenta Por um metro e vinte Mais ou menos E eu tenho dois soft E aí toda vez que um tá lavando Eu coloco o outro Valo todos os dias Uma vez por semana Eu lavo na mão Com vinagre Sabor de pó Perfeito Os potinhos ainda ficam limpos E todos os dias E sequinhos Com as patinhas macias E assim eu tenho certeza Que eu garanto a saúde deles Porque veterinário Principalmente pra pichinhas Que não são gatos e cachorros É absurdamente cara Ficou alguma dúvida Sobre a floração de pó Que não sei ainda Deixa aqui nos comentários Então é isso Beijos Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri